Por que as leis da vida geram os traumas que doem tanto? O primeiro deles é quando a gente foi expulso da barriga da nossa mãe. Deu a nossa primeira respiração. O oxigênio entrando no corpo, no sangue. E aí a gente tem o nosso primeiro grito, um grito de dor. Quando a gente tá dormindo, parece que a gente não respira. E aí todo dia de manhã quando eu acordo, a minha primeira respiração me enche de memórias que eu não quero lembrar. Respirar me sufoca. É um alto confinamento onde eu só consigo escutar esse silêncio que já tá me deixando surto. Tô tentando encontrar alguma cura pra isso que eu tô sentindo. Mas será que ela existe? A meditação, ela me ajuda a fazer as pazes com o universo. Ela me dá esperança de um dia eu conseguir sentir um amor que eu nunca senti. Tô com saudade da água. Da chuva. Ela limpam as cicatrizes de uma vida cheia de tortura. É um medo de morrer. É um medo de viver, mas nenhum é maior do que o medo de não saber amar. A lei básica da natureza não devia ser só amar. Quando foi que a gente deixou de sentir isso? Hein? Mas eu acho que tem alguma saída. Deve ter. É um medo de morrer. Obrigado.